Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim bater um papo com vocês polêmico sobre os 5 maiores mitos de cabelo da internet, na minha opinião. Sabe aquelas coisas que a gente escuta por aí nas redes sociais, seja ultimamente ou seja há bastante tempo que a gente não para por pensar e acaba assimilando como verdade? Acaba reproduzindo ali aquelas coisas que a gente escuta, mesmo colocando em prática, fazendo coisas que a gente escuta, assimila como verdade, mas que sem questionar se aquilo realmente faz sentido para o nosso cabelo, para a nossa rotina. Bom, se de vez em quando você escuta aí alguns absurdos da internet, como se fossem verdades para você aplicar para o seu cabelo, fica meio assim, se interessa por esse tipo de conteúdo, acho que você vai gostar desse vídeo. Começo falando que na minha opinião é um dos maiores mitos da internet relacionado ao cabelo, é um ponto polêmico, mas para mim, gente, não faz o menor sentido. O primeiro mito de cabelo da internet que eu considero, gente, é cronograma capilar fixo. Sabe aquele cronograma, aquelas tabelinhas, né? Agora não está tão comum, mas há alguns anos atrás era comum a gente ter aquelas tabelinhas de cronograma capilar fixo para você aplicar no seu cabelo. Então era assim, sei lá, a segunda é hidratação, reconstrução, nutrição, 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 reconstrução, hidratação, sabe? Aquele cronograma fixo aplicado para todos os cabelos, independente da sua curvatura, independente do seu tipo de cabelo, independente se você tinha química ou não, aquela tabelinha fixa era colocada para você fazer como se fosse uma verdade absoluta. E isso gerou um verdadeiro surto coletivo, aí atrás de máscaras, né? Eu sou loura há muito tempo, faço descoloração há muito tempo e lembro que durante muito tempo eu fiquei comprando aquele monte de máscara, né? E fazendo esses cronogramas fixos. E ainda hoje, mesmo com esse monte de informação que a gente tem acesso, para que a gente possa diferenciar o nosso tipo de cabelo, né? Ou a necessidade do nosso cabelo, né? O que ele realmente está precisando no momento. Ainda assim, direto eu, às vezes, fazendo resenha de algum produto para vocês, escuto e vejo diante de perguntas do tipo, qual a etapa do cronograma esse produto se encaixa? Sei lá, estou fazendo resenha de um shampoo, tá, mas eu encaixo em qual a etapa do cronograma, Mari? Ah, uma máscara da Kerastase, não sei. Qual a etapa do cronograma? Gente, esse negócio de qual a etapa do cronograma, principalmente quando você está tratando de máscaras de alta performance, né? Como uma Kerastase, por exemplo. Existe uma dificuldade em você encaixar em etapas de cronograma, porque isso é algo que eu vejo que é só assim de brasileiro mesmo, sabe? Só aqui no Brasil que você vê isso. Lá fora você não tem essa divisão de etapa de cronograma. Ah, essa máscara é para a etapa tal. E aí você poderia me questionar, né? Ah, Mari, mas em algumas marcas até vem indicando. Eu acho que isso aí foi uma esperteza, na verdade, da própria indústria, que percebeu essa ânsia das pessoas por dividir as coisas em caixinhas de uma maneira exata, sendo que quando a gente está tratando de cabelo, né? Quando a gente está tratando do nosso corpo, de algo vivo, a gente não está falando de uma ciência exata. A gente está falando de diversas variáveis e fora as coisas que a gente faz no cabelo, né? Que contribuem aí para essa variabilidade. Então, o seu cabelo, dependendo do que você faz com ele, dependendo das condições de saúde, dependendo da sua idade, dependendo da carga hormonal, dependendo da sua alimentação, dependendo da forma como você cuida dele, isso tudo vai influenciar, tanto na forma como o seu cabelo está, quanto nas necessidades atuais dele. Então, não é ali uma tabelinha falando que o produto tal, que se encaixa só na etapa tal, e aí você vai colocar aqueles produtos de maneira consecutiva, e aquilo ali vai resolver determinado problema, sabe? Isso para mim, assim, não faz o menor sentido hoje em dia. E já que eu comentei, né, das máscaras da Kerastase, por exemplo, é muito difícil marcas como Kerastase, assim, você encaixar em um cronograma específico, exato, justamente porque ela apresenta de tecnologia ativos que vão contribuir aí em várias dessas etapas. Então, muitas vezes eu faço ali resenha de algum produto no qual eu tive uma percepção em relação ao meu cabelo, ao meu tipo de cabelo, e aí vem um comentário, de repente, e fala assim, ah, mas o fulano de tal falou que... Ah, eu falo, ah, não sei, percebi hidratação com essa linha, um resultado de hidroreconstrução. Não, mas o fulano de tal falou que é reconstrução pura, então, sabe, gente, assim, isso aí depende de cada cabelo, depende da sua experiência de uso. Essas marcas de alta performance, por exemplo, a Redken, que apresentam muitas tecnologias também nos seus produtos, entrega, às vezes, o que o cabelo tá precisando de acordo com o nível de dano. Essa questão de cronograma fixo, hidratação, reconstrução, nutrição, pra todo mundo, independente do seu tipo de cabelo, independente do estado que o seu cabelo está, isso pra mim não faz o menor sentido, e é um dos maiores mitos aí de cabelo da internet. E já que a gente tá falando de máscara e de cronograma fixo, pra mim o segundo maior mito de cabelo da internet é utilizar máscara em todas as lavagens. Nossa, essa aí eu já caí muito, né? E o que eu consegui com isso, utilizando máscara em todas as lavagens, foi, primeiro, gastar muito dinheiro, porque, realmente, a gente entra num surto, a gente observava aí, há um tempo atrás, um surto coletivo, atrás de máscaras e mais máscaras, qual a etapa de cronograma ela encaixa, eu preciso utilizar as máscaras, principalmente se você tem o cabelo parecido com o meu aí, louro, descolorido, ou que tem alguma química no cabelo. Nesse tempo aí que eu tenho de descoloração, né, eu sempre escutei que, ah, não, cabelo loiro, precisa tratar com máscara, condicionador, nem sabia o que era condicionador, só gastava com máscara, e o que eu conseguia com isso era um cabelo cada vez mais fragilizado, colocava muitos produtos caros ali, gastando muito dinheiro, e o cabelo não respondendo, o cabelo só piorando, até que eu tive a oportunidade de experimentar no meu cabelo, né, de vivenciar aí uma experiência só de ficar utilizando shampoo e condicionador, parzinhos de shampoo e condicionador, né, fazer rodízio de shampoo, como eu faço atualmente, revezando inclusive alta performance com shampoos e condicionadores mais baratinhos, sim, se você usar ali um pantene, um cedo, seu cabelo não vai cair, seu cabelo não vai quebrar, pelo contrário, você pode se surpreender com o resultado, caso você esteja aí utilizando máscaras caras, em todas as lavagens, né, produtos caros, e não esteja observando resultados no seu cabelo, né, para o contrário, você vem vendo assim, nossa, por mais que eu gaste dinheiro, por mais que eu trate, o meu cabelo tá cada vez pior, se você tem essa percepção, cogita aí fazer um rodízio de shampoo, né, e começar a utilizar condicionador nas suas lavagens ao invés de máscara, no meu caso aqui, Mariana, o que eu percebi que funcionou muito bem, que meu cabelo começou a desenvolver, até porque o meu cabelo antes disso, quando eu utilizava máscara em todas as lavagens, ele não passava do ombro, e eu comecei a ver o meu cabelo desenvolver depois que eu fiquei utilizando realmente parzinhos de shampoo e condicionador, revezando aí shampoos e condicionadores mais baratinhos com parzinhos de alta performance, e máscara eu deixo para utilizar só nos finais de semana, e olha que o meu cabelo é um cabelo quimicamente processado há muitos anos, então eu vejo, né, pessoas às vezes com cabelo fininho, cabelo virgem, ele lotado de máscara, tem inclusive pessoas próximas de mim, né, amigas próximas não fazem mais isso, mas que faziam isso, e eu só experimento parar com isso tudo, e só ficar no parzinho de shampoo e condicionador, deixa para usar máscara de 15, 15 dias, uma vez por semana, que você vai surpreender, e a pessoa depois vir falar, várias seguidoras também, né, entre vocês aí, já vieram me falar, nossa, eu fiz esse teste morrendo de medo aí, e realmente deu certo, obrigado, enfim, se você vem percebendo, utilizando produtos caros, né, em máscaras e todos os lavais, que o seu cabelo não está respondendo bem, experimenta fazer um odiso de shampoo, né, utilizar condicionador também, ao invés dessas máscaras, claro, gente, nossos corpos são diferentes, nossos cabelos reagem de forma diferente, tem cabelo que funciona, ah, meu cabelo funciona muito bem com máscara, que ótimo, gente, que bom, então, continuam com as suas máscaras, no meu cabelo, não dava muito certo, e eu segui essa regra, eu acho que o problema, na verdade, é que eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês, de mitos, não é que eles não funcionam, mas é essa coisa, de tentar encaixar uma regra para todo mundo, sem pensar, como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse algo que tivesse ali estudos fundamentados, ali em ciência, para colocar essas verdades como absolutas, acho que mais importante que isso, é a gente se questionar e se autoanalizar, o nosso corpo fala com a gente, começa a perceber como o seu cabelo está, como que a sua saúde está, a partir disso, você consegue aí, direcionar coisas que podem dar certo para você, sem ficar assimilando, às vezes, coisas que a gente fica recebendo aí, informações que a gente fica recebendo o tempo todo aí, nesse ambiente de internet, sem questionar, como se fosse verdade absoluta. O terceiro mito de cabelo da internet, na minha opinião, gente, é que shampoo é tudo igual, só serve para limpar, nossa, essa é clássica, né, mas essa aí, as pessoas vêm percebendo aos poucos, que não faz muito sentido, né, eu mesma, eu tive que vivenciar, tive que experimentar ali na pele, no caso, no cabelo, para perceber que não era tudo igual, mas durante muito tempo, mesmo tendo a descoloração, eu cometi essa loucura de utilizar qualquer shampoo mesmo, de mercado, porque eu achava que era tudo igual, que shampoo só servia para limpar, que esse papo de shampoo era coisa de marca para fazer a gente gastar, e aí eu ficava assim, não, vou gastar com um produto caro, então eu vou comprar máscara, vou, que é o que trata o cabelo, vou gastar com shampoo, que bobagem, e hoje eu vejo que mais importante do que você ter uma máscara ali de alta performance, mais importante que isso é você ter um shampoo bom, um shampoo de alta performance, de acordo com, novamente, o seu tipo de cabelo, de acordo com a necessidade do seu cabelo, o shampoo faz toda a diferença, e essa é fácil de rebater, basta você, eu acho que, quem ainda fica com esse papo de que shampoo é tudo igual, e só serve para limpar, nunca pôde experimentar um shampoo de alta performance, assim, essa é muito fácil de rebater, experimenta ali um shampoo da L'Oreal, um shampoo da Kerastase, compra ali um shampoo de mercado, aqueles shampoos mais baratinhos de mercado, você vai ver que não é a mesma coisa, principalmente se você tem química no cabelo, um cabelo às vezes fininho, virgem, que não tem tantas necessidades, pode ser que não, pode ser que não perceba aí, diferença, mas para um cabelo que é fragilizado, que é processado por química, faz toda a diferença utilizar um shampoo de alta performance, gente, para mim não passa de um mito, nenhum mito gigantesco, esse papo de que shampoo é tudo igual, só serve para limpar, e falando sobre shampoo, gente, o quarto mito aí, de cabelo da internet, que eu considero aí, esse também, um crítico, é que sulfato faz mal para o cabelo, e que a gente tem que fazer aquelas técnicas de low pull, ou no pull, que seria o que? Shampoo sem sulfato, só shampoo sem sulfato presta, shampoo com sulfato não presta, gente, eu também já experimentei, na verdade, todos esses mitos que eu estou falando aqui com vocês, eu resolvi trazer esse vídeo justamente porque eu já estive dos dois lados, já experimentei fazer, ir na onda desses mitos, dessas verdades, seguir essas verdades como se fossem absolutas, e me ferrei com isso, e depois fui para o outro lado, e comecei a perceber o que funciona, ou não, para o meu caso. No caso de shampoo, gente, com sulfato, o que eu percebo, e o que a literatura traz também em relação a isso, se você for pesquisar, de fato, artigos científicos, falando sobre danos, tipo de componente para o cabelo, o sulfato, para um cabelo, que tem a raiz ondiosa, como o meu, ele não traz dano, vai fazer com que o shampoo, contribua para causar ainda mais danos no seu cabelo, não é ele ter sulfato ou não, e sim, a combinação de componentes, a tecnologia que aquele shampoo traz, tanto que se você for olhar o shampoo da Joico, o shampoo da Kerastase, os shampoos aí, com valores muito elevados, os shampoos mais caros que tem, você vai ver ali, o sulfato na composição, gente. Obviamente, não é o mesmo sulfato, não é a mesma combinação de componentes que o shampoo ali da seda, do mercado, de 10 reais. Então, o que vai fazer com que o shampoo apresente uma limpeza mais agressiva, ou que vá ter um poder de limpeza boa de raiz ondiosa, sem danificar o seu cabelo, é justamente essa combinação de componentes, se não ele ter sulfato ou não. Prova disso, é que durante um tempo, há uns anos atrás, eu entrei nessa onda aí de fazer essas técnicas. Então, eu cheguei a testar por um tempo, só utilizar shampoo sem sulfato, e também fiquei testando aquela técnica de você utilizar condicionador, meu Deus do céu, condicionador pra lavar a raiz, ao invés de ficar utilizando shampoo com sulfato. Gente, sabe o que eu consegui com isso? Gastar horrores em dermatologista, porque me deu uma crise de dermatite horrorosa, vários machucados, um quadro de queda severo. Por quê? Porque eu não estava fazendo higienização correta de raiz, de couro cabeludo. Uma raiz como a minha, mesmo com a descoloração, mesmo com o meu cabelo bem descolorido, a minha raiz natural, ela é muito oleosa, e necessita aí de uma higienização mais intensa, com surfactantes. Mas, obviamente, o meu cabelo, por ter química, também necessita de shampoos que tenham surfactante mais forte, que tenham sulfato forte na composição, porém, que apresente outros ativos, uma combinação mais tecnológica pra não danificar tanto o comprimento. Então, eu tenho um cuidado maior aí, de escolher o shampoo. Só que, nessa época que eu fiquei testando essas técnicas, gente, foi realmente um desastre completo, né? Então, assim, presta atenção se isso é realmente pra você. Não assimile isso como uma verdade absoluta. Várias pessoas são beneficiadas, de fato, com o shampoo sem surfato, ou ainda tem pessoas que têm alergia ao surfato. Mário, eu só consigo, você tem alguns shampoos sem surfato pra me indicar? Receba esse tipo de comentário aqui, porque eu tenho alergia ao surfato. E ok, esses casos é uma coisa. Eu, atualmente, opto por revezar shampoos sem surfato e shampoos com surfato, porque eu não estou interessada, na verdade, nisso especificamente. E sim, na tecnologia, né? E nos benefícios que aquele shampoo pode me oferecer. Então, eu tenho, por exemplo, shampoo da Vela, que é sem surfato, ao mesmo tempo que eu tenho um shampoo da Kerastase ou da Joico, que tem surfato forte. E nem por isso ele é ruim. Por isso que é importante a gente questionar, né? Essas informações que a gente recebe, esses mitos aí que vêm pra gente como se fosse verdade pra gente seguir cegamente, né? E perceber se aquilo realmente se encaixa na nossa rotina, né? E se encaixa na necessidade do nosso cabelo. Por fim, o quinto maior mito de cabelo da internet, esse também é polêmico. Vocês podem discordar de mim, mas pela minha experiência, esse é um mito gigantesco que é petrolato e parabéns não faz mal pro cabelo. Gente, polêmico. Vai muita gente, eu sei que muita gente ainda demoniza essa questão de petrolato e de parabeno no cabelo, mas eu tenho uma coisa pra falar com vocês. Se esses componentes realmente fizessem mal pro cabelo, gente, uma empresa como a Kerastase, por exemplo, não colocaria isso nos seus produtos, como você vê aí, às vezes, presente em finalizador da marca ou mesmo em máscaras famosas, né? Que estão aí há muito tempo e fazem sucesso no mercado como a Terapiste, por exemplo. Petrolato e parabeno tem essa questão ambiental, né? Isso aí é inquestionável. Agora, falar que faz mal pra um cabelo, ainda mais pra um cabelo que é quimicamente tratado, gente, faz o menor sentido. O que é o petrolato? O que é o parabeno? Falando rapidamente aqui pra vocês. Ou mesmo os silicones, né? Que podem vir em diferentes denominações, nada mais são que hidrocarbonetos, né? São polímeros que vão fazer com que o cabelo fique encapado e cria como se fosse uma capinha de proteção. Eu só vejo particularmente problemas em utilizar parabeno e petrolato no cabelo. Caso a pessoa não utilize shampoo com sulfato, ela seja adepta daquelas técnicas de ficar sem lavar o cabelo com sulfato, né? Ficar utilizando só shampoo sem sulfato, porque a longo prazo pode haver, sim, um acúmulo desses componentes no fio. Uma vez que, como eu falei com vocês, eles vão fazendo, vão criando uma capinha de proteção nesse fio e com o tempo pode haver ali um acúmulo desses componentes ali ao longo do fio. Então, é importante que você utilize um shampoo com sulfato para fazer a higienização adequada, tanto de couro cabeludo quanto dessa extensão. Porém, no meu caso específico, né? Que já faço descoloração há muitos anos, tem mais de 15 anos que eu faço descoloração no cabelo, tem mais de 15 anos aí que eu faço química. Então, é um cabelo mais processado, né? É um cabelo que precisa de cuidados maiores e eu percebo que antigamente quando você, mesmo em produtos de mercado, tinha a presença mais intensa de petrolatos, de parabenos nos produtos, os cabelos quebravam muito menos, pode reparar, gente. Depois dessa revolução aí, não, considera uma revolução porque assim, esse mito foi muito forte na internet e as pessoas assim, elas começaram a demonizar esse tipo de componente nos produtos e o mercado esperto, né? Percebeu isso, começou a tirar esses componentes dos seus produtos que pensavam assim, poxa, essa pessoa vê ali um óleo mineral e ela não vai comprar e hoje é super difícil, graças a Deus está voltando, né? Mas ainda assim, é difícil encontrar no mercado, por exemplo, produtos que tenham parabenos, que tenham silicone na composição porque eles tiraram isso do mercado e para pessoas que têm química como eu, esses componentes eles ajudam, não só não fazem mal, mas eles ajudam a preservar aí o fio, principalmente em relação à quebra, por fazer essa capinha de proteção. então, se você é loira e está vendo seu cabelo muito quebradiço, né? Ah, eu utilizo produtos muito tecnológicos, mas meu cabelo não para de quebrar, Mari, começa a prestar atenção nisso também, né? cogita, inclusive, inserir aí um creme ou uma máscara, um finalizador que tenha esse tipo de componente que eu tenho certeza que você vai se surpreender. No meu caso, deu muito certo, gosto muito de produtos com petrolato, com parabeno na composição, né? Me perdoe se você é adepta aí pelas técnicas, mas pra mim nenhuma dessas técnicas deu certo. Pelo contrário, nem foi algo neutro, não, foi um desastre completo. Mas me conta, qual a sua opinião aí é um dos maiores vídeos da internet? Você concorda comigo? Discorda pra você dar certo? Tem mais alguma coisa aí que você escuta aí como verdade, que na verdade não faz muito sentido no mundo dos cabelos? Escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de interagir com vocês como sempre. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!